O transplante capilar regenerativo é o que tem de mais moderno e cientificamente comprovado no tratamento da calvície e também no transplante por outros motivos, como por exemplo redução de testa. Nesse vídeo aqui você vai entender tudo, todos os benefícios, como é feito, exatamente o que é esse transplante regenerativo. Ao longo dos meus 17 anos de caminhada como médico especialista em transplante capilar, os mais de 4 mil transplantes realizados, eu sempre tive esse compromisso de trazer o que tem de melhor na ciência para os meus pacientes e não podia ser diferente, agora a gente também está na vanguarda, transplante capilar regenerativo e você vai entender tudo aqui nesse vídeo. Então vamos começar logo pelos benefícios, 4 benefícios muito importantes desse transplante que é o que me faz estar muito animado em trazer isso para os meus pacientes e na minha clínica. O primeiro deles é que o transplante capilar regenerativo proporciona uma cicatrização mais rápida e consequentemente uma recuperação mais rápida da cirurgia. Depois ele também estimula o leito receptor. O que é isso? Leito receptor é onde as raízes serão implantadas no couro cabeludo e ele funciona como um verdadeiro adubo para essas raízes, melhorando a vascularização, melhorando todas as condições para que aquelas raízes se desenvolverem com melhor qualidade. Depois ele estimula o funcionamento dessas raízes transplantadas de forma que o resultado do transplante floresce mais precocemente. E por último ele estimula as raízes dos cabelos que já estavam lá antes do transplante funcionando como se fosse um tratamento clínico para a calvície. Aquelas raízes que já estão afinando, que já estão desaparecendo por conta da evolução da calvície, ele estimula aquelas raízes a engrossar de novo o fio e permanecer na cabeça. Então realmente é bem vantajoso para os pacientes. E o que é exatamente esse transplante capilar regenerativo? É a junção de dois tratamentos, na verdade. O transplante capilar FUE, como ele é sempre feito aqui na clínica, com alta performance, com total naturalidade, com toda a nossa qualidade, com todo o empenho da nossa equipe, mais a terapia regenerativa com o Regenera, feita de forma intraoperatória, ou seja, dentro da cirurgia do transplante. E aí, como é que é feito isso? A gente pega raízes de cabelo que seriam desprezadas durante a cirurgia. Como assim desprezar a raiz de cabelo no transplante? Sim, isso acontece. Quando a gente extrai as raízes, sempre, sempre, em qualquer clínica, em qualquer lugar do mundo, sempre acontecem perdas, ou seja, raízes que saíram pesadas, meio machucadas, que não são boas para serem transplantadas. Elas não vão pegar. Isso acontece com uma pequena porcentagem, mas acontece. E essas raízes que seriam descartadas, elas são aproveitadas para a terapia regenerativa. Porque, apesar de elas não estarem sendo boas para fazer o transplante, elas continuam com todos os elementos anatômicos, com todas as células que interessam a gente. E a gente processa essas raízes com a tecnologia do Regenera, e a gente obtém um filtrado desse processamento, que tem as células progenitoras, os mediadores químicos, os exossomas, a gente faz uma suspensão, e a gente inocula essa suspensão na região receptora do transplante. E aí, com isso, ficam ali as células progenitoras, que vão ficar enviando mensagens para as raízes que estavam lá prévias, mandando elas se restaurarem, e também melhorando todas as condições das regiões que elas foram inoculadas, para que o transplante tenha aqueles benefícios que já foram listados no início. E também os mediadores químicos e os exossomas também contribuem para esse efeito imediato, enquanto as células progenitoras vão perpetuar esse efeito durante um tempo. Então, isso é feito no intraoperatório, isso não prejudica em nada, muito pelo contrário, a realização da cirurgia em si, não aumenta em demasiado o tempo da cirurgia, e traz muitos benefícios, com uma matéria-prima que ela já existe e que seria desprezada. A gente iria jogar esse ouro fora, que são as células progenitoras, o que acontece nos transplantes, que não são os transplantes regenerativos. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, mandem para mim que vai ser um prazer responder. Um abraço! Tchau!